Ai, como essa moça é descuidada Com a janela escancarada Erra dormir em punho e ouvir Ou será que a moça lá no alto Não escuta o sobressalto do coração da gente Ah, quanto descuido dessa moça Que papai tava na roça E mamãe foi pra passear E todo o mar manjo da cidade Quer entrar Nós sonhamos queda Ela sabe muito bem que quando a turma se está roubando o sono de outra gente Ah, quanta maldade a tensão nossa E que aqui ninguém nos ouça Ela sabe enfeitiçar Pois todo o mar manjo da cidade Quer entrar Nós sonhos Ela gosta de sonhar E ser E ser E ser E ser E ser À combien ce monde s'est disparu